1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. Olá, eu sou o Marco Weiler, autor de vários livros de Estoura Caroxinha. E hoje eu estou aqui para uma conversa curtinha, mas bem especial. Sempre que eu olho para dentro de mim, vejo uma criança brincando no jardim. Pois é, sempre que eu olho para dentro de mim, eu vejo uma criança brincando no jardim. E hoje eu lembrei especialmente das crianças, por quê? Porque nós estamos no mês de outubro, é o mês das crianças. É um mês dedicado especialmente para os nossos leitores infantis, para a criançada que gosta de ler livros e para todas as outras crianças também, não é? Então fica aí o meu grande abraço, tá bom? Valeu estar com vocês sempre que vocês leem meus livros, principalmente agora que é o mês da criança, tá bom? Parabéns pra vocês!